Sejam bem-vindos a mais um Café com Resenha. Este programa que tem por objetivo levar até você um bate-papo saudável, agradável, sempre com a intenção de produzir ou provocar uma boa reflexão, através de uma resenha. Nós estamos na The Best Coffee, a nossa cafeteria, aqui na recepção do Instituto Beneficente Batista Montehermão, aqui no bairro São Pedro, Teresópolis. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Raíssa Pérez. Olá, pastor. Graças e paz. Estamos aqui mais uma vez realizando um desejo meu e do Miguel Antigo, de trazermos Raíssa até aqui. Eu que já gravei uma live com ela. E hoje vamos receber. Estamos recebendo ela aqui no programa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. É um bate-papo para a gente conversar um pouquinho. Os nossos telespectadores são pessoas de vários segmentos, não só evangélicos, o que nos deixa muito felizes. Então eu tenho certeza que você vai passar alguns momentos agradáveis conosco aqui. Ok. Raíssa, vamos à pergunta que não quer calar. Vamos lá. Olá, gente. A paz para vocês. Prazer estar aqui. Meu pastor, né, gente? Amém. Fiquei eu, né? E vamos lá. Vamos à pergunta que não quer calar. O seu ânimo para essa nova fase da sua carreira? Uau. Fala um pouquinho para a gente aí. Eu tenho certeza que as pessoas estão querendo saber um pouquinho. Acho que não sabem ainda, que são pouquíssimas. Quase todos já sabem. É verdade. Mas como é que está o teu ânimo, tua expectativa para esse início dessa nova fase da sua carreira? Olha, meu ânimo está... Eu acho que como sempre teve, de vento em poupa, sabe? Deus tem me sustentado, Deus tem me fortalecido para essa nova fase. E eu estou muito feliz com tudo que Deus tem feito. Tem muitas surpresas de Deus acontecendo no meu ministério solo. Isso tem sido, assim, um presente de Deus para o meu coração. O senhor é uma pessoa que me conhece, conhece minha vida, minha casa, minha casa, minha vida. Conhece a minha vida, minha casa, minha família, minhas filhas, meu esposo. Conhece tudo. O pastor, ele conhece tudo. É o arraio-x aqui, pessoal. Então, assim, você sabe que eu sempre fui muito coração para tudo que faço, para tudo que me empenho em fazer. Então, não está sendo diferente nessa fase. E Deus, ele é conhecedor do coração do homem, né? Então, ele, acima de todas as coisas, ele sabe. E eu quero aproveitar, tenho certeza que muitas pessoas estão querendo saber isso também. Ninguém é melhor do que você para falar. Algum tempo atrás, eu participando de um debate na Rádio Melodí, e aquela conversa nossa ali antes de entrar ao ar, falava-se dos muitos cantores evangélicos, personalidades evangélicas conhecidas, né? Você é uma delas. E eu fiquei muito feliz quando fizeram um comentário falando de cantores, pessoas do meio evangélico, que nunca tiveram nada que desabonasse a conduta, que o testemunho era ilibado e tal. E você foi citada. Com uma dessas pessoas. Eu me senti muito orgulhoso, porque é minha ovelha. Glória a Deus. Sendo tão bem falado de uma rádio que você sabe, né? Amém. Que líder da audiência aí na FM e tal. E eu fiquei feliz. Então, é importante. Por que da decisão da carreira solo? Olha, quase 30 anos de ministério. Isso é uma decisão sua? Exatamente. Mas, assim, depois a gente acaba... Em conjunto. Partiu de mim, mas depois acabou em conjunto, né? 30 anos de ministério, né? Então, assim, uma coisa muito pensada, muito orada, né? Não foi uma decisão da noite para o dia, não foi uma decisão no escuro, como se diz, né? Orei muito, pedi muito direção a Deus. Meu irmão prega muito, você já vê ele pregar. Eu sei que você é fã dele pregando também. Ele é pastor, é cantor, tem uma primeira voz linda. E a maioria das pessoas não conhecem o Ravel, o pastor Ravel, cantando, porque ele sempre fazia segunda voz e ficava quase que imperceptível para quem não conhece muito de música. Isso. Né? Ouvir ele cantando uma vez ou outra, assim, a segunda voz. É a voz que sai sempre. É. Sempre é a primeira que aparece mais, né? Mas ele é um grande cantor, um grande pregador, tem o ministério dele. As coisas, quando você anda em dois, sempre é assim, né? Você tem que consultar sempre um lado na hora de fazer alguma coisa, né? Então, agora eu estou tendo a liberdade de fazer do jeito que eu sempre quis fazer. Está tendo a liberdade disso, né? Você sabe que, às vezes, Deus me impulsionava a ir ao povo, sabe? Fazer alguma coisa e eu me preocupava em deixá-lo sozinho no púlpito. Ah, e algumas vezes que eu fiz, fui chamada a atenção, porque ele mesmo falou, poxa, você sai e me deixa sozinho lá em cima e tal. E uma das marcas de vocês dois era exatamente a descontração na hora que estavam aí cantando. Exatamente, exatamente. Mas, assim, os bastidores, assim, só a gente sabe, né? Então, os puxãozinhos de orelha depois, né? Ou coisa parecida. Mas agora eu tenho essa liberdade de poder fazer o que Deus colocar no meu coração, sabe? De ir abraçar quando Deus me tocar, porque eu tenho um negócio com abraço. Deus me usa muito no abraço, sabe? Deus, às vezes, me move. Não é sempre, tá, pastor? Não vou dizer pra você, ah, em todo culto que você vai, Raíssa, em todo congresso, em toda agenda, você sempre escolhe alguém pra abraçar. Não, não é verdade. Isso não é fato. O fato é que quando Deus me toca, dizendo, vai lá e abraça, sabe? Eu faço isso porque tive um testemunho muito grande de um milagre que aconteceu através de um abraço, sabe? E Deus, outro dia, isso aconteceu, que engraçado, né? Deus me despertou pra isso quando eu tava pra fazer uma turnê pela Europa, agora em carreira solo. Eu falei, Jesus, eu nunca fui na Europa em dupla, e agora tô indo em carreira solo. Que medo, né? Senhor, poxa, o que que eu... Eu não tenho nada pra oferecer, só o Senhor mesmo em mim, né? Porque nós somos vaso, né? E vaso, ele precisa ser cheio, né? E Deus falou comigo, olha, eu já te dei, você não se atentou. Presta atenção. E nisso que eu tava ministrando, Deus me fez lembrar de um testemunho de uma menina aqui de Teresópolis. O nome dela é Débora. Vocês até se conhecerem a Débora, podem até constatar isso. Débora pode estar assistindo. Ela pode estar assistindo agora. Agora, se você estiver assistindo, Débora, eu falo do seu testemunho, onde eu passo? Porque ela tinha uma doença que só a família dela, pelo que eu sei, sabia, que era vitiligo. E eu tava cantando em Guapi, nós estávamos cantando, a dupla estava cantando, e quando eu desci do palanque, porque eles fizeram na frente da igreja, e no final eu sempre abraço todo mundo, eu sempre falo com todo mundo, eu sempre tiro foto com todo mundo. E não foi diferente nesse dia, né? E ela veio pra me abraçar, e eu abracei, entendeu? Eu sou assim, a pessoa vem pra me abraçar, eu vou abraçar, eu não vou abraçar com aquele, sabe, aquela coisa, aquele meio abraço, ou então aquele abraço que eu não quero dar, ou coisa parecida, se ela sorriu, e veio, Raíssa, eu sou sua fã, aí me abraçou, sabe? Aí eu abracei ela, sabe, dei um abraço gostoso, assim, nela, e me despedi, porque eu já tava indo embora, e fui embora. No outro dia, ela amanheceu sem nenhuma mancha, e ela disse que ela sentiu, que quando eu abracei ela, alguma coisa aconteceu com ela. Glória a Deus. E no outro dia, ela não tinha mais vitíligo nenhum. Então eu conto, esse testemunho, onde eu passo, sinal que Deus me usa, não só no louvor, Deus me usa através do abraço. Quando Deus me move a abraçar alguém, é porque tem alguma coisa. E lá na Europa, aconteceu muito isso, sabe? Deus me impulsionava a abraçar mulheres, que quando eu abraçava, elas desabavam, sabe? Olha, eu fui curada através desse abraço, você não tem noção, eu tava aqui falando com Deus, e... Eu quero depois pegar essa história do abraço, se eu lembrar, tomara que eu lembre, pra entrar num outro ponto, mais raíça por raíça. Sim. Vamos voltar aqui na questão ministerial, porque eu acho... Posso tomar café? Estamos aqui pra isso. The best coffee aqui em Beredópolis. Não tem problema café com resenha, se não tomar café, não tem resenha. Se eu não me engano, ou foi a última vez que vocês se apresentaram juntos, ou foi uma das últimas. Tu estava se pregando. Exatamente. Foi a última vez. Igreja Batista Nova Jerusalém, em Búzios, pastor João Batista, meu pai branco, como eu costumo dizer, dos meus irmãos brancos, o Marquinho, o Fabinho, o Fabinho, o Fabinho, o Fabinho, beijo pra vocês. São amigos nossos, né? Verdade. Irmãos que a vida me proporcionou. Foi uma experiência linda, foi uma noite marcante, eu estava presente, né? Foi. Foi um culto lindo, vocês foram usadíssimos por Deus, foi um culto muito abençoado, e eu senti a emoção daquele momento. Mas o fato é que hoje, o que eu percebo, é você muito bem, feliz, realizando, né, o seu projeto ministerial. Amém. E tenho visto isso. Quando você falou a questão da naturalidade do seu jeito, bom é a gente tratar com pessoas que nós conhecemos. E aí vamos lá, vamos avançar um pouquinho. Raíssa por, Raíssa, porque você contou a história do abraço, eu me lembro uma vez, lógico, que por questão de ética eu não vou dizer quem, mas eu e Neide, estávamos numa igreja, lá na Baixada Fluminense, mas lá dentro da Baixada, onde eu era pastor auxiliar. Neide maravilhosa, aquela das tortas, que é casada com você, sua metade. Casada, minha esposa. Mãe de seus filhos lindos. 24 anos, bem-vindos. Neide, ó, acabei de tomar um café ainda agora, vocês não têm noção. Não é isso que não, gente. É a chefe. Ela também ali, ó, com o cutuco. E aí, uma cantora muito conhecida, como você, uma menina veio correndo para dar um abraço, se eu não me engano, Neide talvez se lembre melhor, mas se eu muito não me engano, um dia chovia, eu estava com o cabelo até, porque, uma olhada, ela foi dar um abraço na cantora e foi nítida. A cantora deu uma travada, assim, meio que abraçou e tal, e Neide estava presente, eu olhei e falei, caramba. Aquilo, para mim, desmontou tudo. A partir dali, o que cantasse, o que falasse, ficou prejudicado pela reação que eu vi. Daí vai uma pergunta que eu quero te fazer, raíça por raíça, porque as pessoas te veem assim, não é? A raíça do altar, que está pronta para cantar, ministrar, ser usada. Mas tem a raíça, também a pessoa. E as pessoas só veem a raíça e veem nós, que pregamos, estamos ali à frente assim. A raíça, fora dali, que eu conheço, por isso estou falando aqui, é uma pessoa natural, uma pessoa amiga, uma pessoa muito próxima. muito normal, eu também fico de mau humor, e sou terrível quando fico de mau humor. Agora, como é lidar com isso, Raíssa? Como é que lidar com isso? São duas pessoas. Elas acham que... Não, não são duas pessoas. É isso que eu queria entrar. Eu sou uma pessoa só. Eu só... Assim, em casa, se eu tiver mal humorada, todo mundo sabe. Porque eu não falo, eu não rio de piada. Não se fecha. Porque, na verdade, eu rio por qualquer coisa, entendeu? Eu sou muito boba, eu sou muito extrovertida. E eu não rio de piadas, eu estou séria, eu estou mais... Tipo assim, bem séria, né? Aí, sinal que mamãe hoje está zangada, ou então, minha mulher hoje está de mau humor e tal. E acontece, né? E às vezes a gente não sabe nem por que está de mau humor, mas acontece. Mas em relação ao público, eu não deixo essas coisas atrapalharem o meu relacionamento com eles. E aí, não é uma questão de personagem. Se eu estiver de mau humor e alguém vier me abraçar, eu vou ser do mesmo jeito que eu sou. Eu vou sorrir, eu vou esquecer que eu estou de mau humor. Essa é a raiz. Eu vou esquecer que eu estou de mau humor. Até porque isso acontece muito com a gente, acontece com quem canta, com quem prega. Quando você sobe no altar, não quer dizer que você assuma um personagem, mas quer dizer que ali, você está pela graça de Deus, pela unção de Deus. Eu totalmente disponível. Então você vai superar tudo. 99 não, 100%. Agora, conviver com essa exposição, e você passou por isso agora, quando nós tomamos uma decisão, quando a vida muda, todo mundo pode mudar de emprego, pode fazer tudo. Sim. Mas quando as pessoas públicas fazem isso, você teve que lidar com isso, Raíssa. Sim, sim. Você teve que enfrentar tudo isso. Muita gente falou, ah, não vai dar certo. Nossa, que absurdo. Você superou essa fase? Superei. Só que é muito ruim você ouvir críticas. É assim, eu já acostumei a ouvir as más críticas, mas não é uma coisa que dizia assim, ah, ouvi, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não, na verdade, todo mundo. Todo mundo. A pessoa que diz assim, olha, eu nem ligo para o que falam, você pode até não ligar, mas aquilo fica na sua cabeça. E hoje tem as redes sociais, né? E a rede social. Você enfrentou algumas situações nas redes sociais. E a rede social, ela não tem cara, né? As pessoas se mascaram nas redes sociais, falam o que querem, coisas que pessoalmente, cara a cara, não teriam coragem de falar, mas tem coragem de ir lá e escrever. É isso aí. Se veste muito bem, ostenta. Se veste muito mal, está sem a benção de Deus, está sem dinheiro. Está sem a benção de Deus, está sem a agenda, está... Olha, você sabe uma coisa muito engraçada, eu vou te contar essa, que eu não tenho problema algum, sabe? Em pegar um ônibus, se eu estiver precisando na hora. Eu tinha colocado meu carro na oficina, isso foi lá no Rio. E eu estava esperando meu pai me buscar. Aí a minha mãe ligou e falou assim, minha filha, o seu pai ainda está tomando banho. E eu já estava, sabe? Eu já não estava mais... Ela falou, mãe, eu vou pegar um ônibus aqui e vou. Aí ela falou assim, está bom, para ela também foi normal. Para mim foi normal pegar o ônibus, entendeu? Aí eu peguei o ônibus, que porta que eu entrava, porque mudaram as coisas. Antigamente era pela porta de trás, agora é pela porta da frente. Aí eu peguei o ônibus e sentei. Daqui a pouco, me entra uma pessoa, um homem, que olhou assim para mim e falou assim, eu te conheço. Aí quando ele falou, eu te conheço, eu falei, ai Jesus, quem merece, Senhor? Aí ele falou assim, você é Raíssa? Aí eu falei assim, sou eu, tudo bem? Aí ele, caraca, andando de ônibus? Aí eu olhei para ele e falei assim, qual o problema? Aí ele falou assim, é, quem te viu e quem te vê. Isso me lembra a história que eu, depois que passei a usar bicicleta, fiquei adepto da bicicleta, do ciclismo. E aí de vez em quando, agora eu já não faço mais tanto, mas de vez em quando eu ia para a igreja de bicicleta. E aí um dia de manhã, a Ney estava vindo mais tarde, eu vim um pouco mais cedo, e cheguei e entrei na igreja de bicicleta. Quando eu entrei de bicicleta, a irmã e o filho falou assim, é pastor, a coisa está feia mesmo. Olha só, e não era uma questão financeira, era uma questão de hábito de vida. Gente, Deus fez a vida para cada um cuidar da sua, as pessoas ficam vigiando a vida de novo. Se nós observarmos, muitas pessoas que têm que lidar com o público, seja até mesmo no mundo secular, no meio, no nosso evangélico também acontece, pessoas que enfrentam problemas emocionais muito grandes. Eu conheço pessoas que tiveram depressões e tudo, por causa de comentários em redes sociais. Daí a minha insistência nessa pergunta, com relação a como enfrentar, porque as pessoas veem você sempre pronta ali no altar, ministrando, etc. Mas por trás disso tem uma pessoa. Eles acham que nós somos... O tempo todo é assim. É super heróis, né? É. Mulher Maravilha, Homem-Aranha. Vamos falar um pouquinho das músicas. Fala. Eu conheço, né? Graças a Deus, eu tive o prazer até de conhecer um pouquinho antes de começar a ser divulgada. Eu sabia que essa canção, Skit Feren, foi a primeira canção que o senhor mais gostou. Exatamente. Até você me perguntou por relação a uma parte da letra e tal. Isso, isso. E logo quando eu ouvi, eu falei, caramba, Raíssa, essa música vai arrebentar. É verdade, é verdade. E como é que tem sido a experiência com esse novo trabalho, as músicas? Olha, Deus tem sido... Tem composição sua. Ela é a composição minha. Linda a letra. Skit Feren foi uma canção que Deus me deu e que eu gravei com a participação do Leandro Borges, que é um manão, um amigão que Deus me deu. Ele, a casa dele, toda a sua família. E tem sido uma benção muito grande. Tem mais ou menos uns 12 dias da gravação de hoje, do programa de hoje, que foi lançado esse clipe no canal do YouTube. E ontem nós estávamos com 620 mil views. Hoje nós estamos com 680, quase 690 mil. São 30 mil views por dia. Eu fico muito feliz, porque eu tenho certeza que se isso está acontecendo, é porque o povo de Deus está compartilhando essa canção, porque tem falado com eles, sabe? E o intuito do meu coração sempre foi esse. Quando gravei essa canção, é para que ela fosse benção e chegasse de forma diferente na vida das pessoas. Porque ela fala de um tema muito complicado, que é o perdão. Quando você começa a ouvir a canção, você pensa assim, ah, vai vir mais uma história aí de vingança, de vingança. A menina da vingança. Exatamente, que Deus vai me vingar. E não é. E Deus diz assim, olha, deixa eu falar o que quiserem. Não, você tem que cantar, não pode falar, não. Cantar? Ok. Tem que cantar, ué. Toda? Toda? Não, não precisa ser toda, mas essa parte aí... Então, o começo é, tanta gente disse que eu não iria conseguir. Meus esforços eram vistos como folhas que se vão. E por muitas vezes eu pensei até em desistir, mas Deus me viu e disse não. E aí, depois, não vão te derrubar. Deus fala comigo, não vão te derrubar, não vão te destruir. Deus está falando com você. Contigo eu vou lutar, fui eu que te escolhi. Aí ele diz, deixa eu falar o que quiserem, deixa eu curar os que te ferem. A tua vida é luz, eu te chamei para brilhar. e se der certo a glória é minha e se não der continua minha eu sou teu Senhor te separei e na hora certa eu vou te honrar. para fazer café ao vivo assim. E nessa parte que se der certo a glória é minha porque as pessoas dizem assim ah, mas é porque Deus está na frente nada vai dar errado. Não, a gente pode colocar tudo a perder. Com certeza. Por isso que nessa canção é o que está escrito e se der certo a glória é minha e se não der tipo assim se você fizer alguma coisa errada se não der não for do jeito que você planejou eu continuo sendo Deus. não foi porque não deu certo que eu sou menos Deus eu sou Deus eu sou Deus acima de qualquer coisa. A glória dele não depende das nossas vitórias das nossas realizações pessoais. Ele é. Ele é. Independentemente de qualquer coisa. Essa letra é fantástica é linda vale a pena eu particularmente confere lá no canal do Youtube Raissa Teres e Leandro Borges o que te fere. O vídeo é lindíssimo negócio de primeira qualidade até com um são e com uma letra que vai falar muito ao teu coração. Tenho certeza absoluta que essa música como as outras também que tem letras lindíssimas vai abençoar muita gente daqui a pouco tem outra deixa eu te fazer uma pergunta aqui rapidinho Alberto Miguel está ali por causa do horário do programa que estoura deixa eu te fazer uma perguntinha aqui importante você já tem de carreira 30 anos 30 anos não é é quase o tempo que eu tenho de crente vai perguntar a minha idade não, não vou não eles que passam conta eu comecei novinho hein gente só pra falar o Miguel estenta na produção pegar o vinil deles lá atrás põe a foto pra ver hoje Deus é mais Deus é poderoso muda tudo pra vocês é um desafio não é que começar lá na época do vinil lá atrás e hoje CD DVD essas coisas praticamente não existe mais você consegue me lidar com essa transição hoje é muito muita coisa muito mais olha eu já já fiquei já fiquei muito chateada um tempo atrás mas agora eu tô me habituando e não tem outro jeito não tem não tem ou você se adequa ou fica pra trás fica pra trás tá aí mais uma entrevista que eu tenho certeza que abençoou a tua vida Raíssa muito obrigado por que agradeço volte sempre não foi fácil não gente tô tentando já tem um tempo eu vou para a Europa volto viajo o Brasil todo mas hoje estamos aqui quero agradecer você pela audiência que eu tenho certeza esse programa também te abençoou pelo testemunho da Raíssa a parte da letra que ela cantou aqui lindíssima vai lá no canal do Youtube que você vai assistir dela que você vai assistir na íntegra e vai ser uma benção muito obrigado por você estar nos assistindo que Deus continue nos abençoando em tudo e sempre amém beijo e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma